A reportagem da Rede Imigrantes vai conversar por telefone com o Tenente João Paulo Viana, comandante do pelotão da cidade de Caraí, onde na manhã de hoje um corpo foi localizado em um rio que passa pela cidade. Tenente, muito obrigado pela disponibilidade. Quais são as informações a respeito desse caso? Elvis, bom dia. Tenente Paulo Viana falando. Hoje, por volta das 9h30 da manhã, a Polícia Militar recebeu uma ligação dando conta de que havia um corpo debaixo de uma ponte no córrego Sumidouro, aqui na área central de Caraí. De imediato, a Polícia Militar deslocou o local, verificou que de fato existia este corpo lá, fez isolamento do local, os procedimentos de praxe, acionamento de perícia. O estado de decomposição do corpo estava bem avançado, havia pelo menos uns quatro dias que havia falecido. E pelo estágio que ele estava, provavelmente ele teria caído numa ponte que fica a 20, 30 metros de distância da ponte no qual ele foi encontrado. E aí pelas chuvas, deve ter trazido o corpo a uma área mais visível, que o morador conseguiu enxergar esse corpo lá. Tenente, trata-se de quem? Nos primeiros momentos ali, houve uma dificuldade de identificação até pelo estado do corpo, mas foi possível identificar essa vítima? Sim, na verdade, só foi possível identificar depois que conseguiram retirar o corpo de dentro do rio. Ele estava portando documentos e familiares também o identificaram. Trata de um cidadão aqui da cidade mesmo de Caraí. Ele tinha 44 anos de idade e, segundo a própria família, ele tinha problemas psiquiátricos, problemas com epilepsia, conjugado ao uso excessivo de álcool. Então, os próprios familiares disseram que provavelmente ele deve ter tido alguma crise de epilepsia e caído aí no rio, provavelmente há uns quatro dias atrás, mais ou menos. Então, já pode-se quase que afirmar, talvez, Senente, que trata-se de uma morte proveniente de algo natural e não de crime violento. Exatamente, Elvis. Não havia sinais de violência. Ele também não tinha envolvimento nenhum com o crime. E pelas circunstâncias, pelo histórico desse cidadão aí, provavelmente foi uma fatalidade mesmo que ocorreu. Deve ter passado mal e caído aí no córrego. Infelizmente, ocorreu esse óbito. Tá certo, Tenente. Eu queria agradecer a sua disponibilidade e trazer as informações a respeito desse corpo localizado na cidade de Caraí neste final de semana. Eu que agradeço, Elvis. Estamos sempre aí à disposição que precisar. Obrigado, Tenente Viana, pelas informações. A vítima foi identificada como Silvano Gomes Pereira. Ele tinha 44 anos de idade, conforme explicado pelo Tenente Viana. Era morador da cidade de Caraí. O corpo do Silvano foi recolhido por uma funerária da cidade e trazido para o Instituto Médico Legal em Teóflotone, onde foi necropsiado neste final de semana. Da redação para a Rede Migrantes, repórter Elvis Passos. Obrigado. 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 Obrigado.